Segunda-feira, capítulo 66 antes de Darcy, Tiago Lacerda, chegar, Charlotte, Isabela Santoni, arruma um esconderijo para o Irapuru, Bruno Gissoni, Jorge, Murilo Rosa, festeja quando Amélia, Letícia Persílis, se recupera. De forma rápida, o jornal sai com uma coluna assinada por Elisabetta, Natalia Dio e, ela festeja, Xavier, Ricardo Tosi, é confrontado por Susana, Alessandra Negrini, Aurélio, Marcelo Faria e Brandão. Malvino Salvador, Jane Pamela Tomel, arrumou um emprego onde lava roupas, fica sabendo Camilo, Maurício, Destri, Ernesto, Rodrigo Simas, fica mal quando Ema, Agatha Moreira, concorda com o convite de Jantar de Edmundo, Nando Rodrigues, Alcorrer, Brandão tem o auxílio de Mariana, Mário, Chandel e Brás. Para lutar de maneira ilegal, Ernesto retorna, Darcy e Elisabetta são alvos de perguntas de Camilo e Charlotte a respeito das mensagens, terça-feira, capítulo 67 Darcy diz que não enviou nenhuma mensagem a Elisabetta, em conversa com Camilo, Ema concorda em se casar com Edmundo embora fique espantada com a firmeza do pedido dele, a respeito de Brandão, Mariana, Mário. Deve ficar atento, avisa Lutno, Juliano Larran, quando ele lhe dá parabéns a respeito de em sua primeira disputa, Ernesto resolve dar aulas para Camilo de como ele deve aplicar golpes. No confronto, a respeito da mensagem falsa, Susana é enfrentada por Darcy, se tornando mulher. De Edmundo, a família estará livre da falência, conta Ema a Elisabetta, Amélia deixa o hospital, Camilo detalha a Elisabetta ao que falou com Darcy, Elisabetta vai atrás de Darcy. Quarta-feira, capítulo 68 Elisabetta e Darcy ficam sabendo que mentiram para eles, as roupas. De Mariana deixam Ofélia, Vera Routes, com suspeitas, Edmundo assume a Ema ter paixão por uma mulher que não é ela, o legário, Joaquim Lopes, ensina Randolfo, Miguel Rômulo como ser encantador. Uma comemoração para Julieta, Gabriela Duarte, é planeja por Ofélia, Otávio Pedro Henrique Miller. E Randolfo, Brandão diz que pode passar por um treinamento na companhia de Mariana, Mário, suspeita. Ketibúrcio, Oscar Magrini, é quem lhe apavora, diz Cecília, Ana Jodorigon, para Fanny Tame. De Calafiore, os machucados de Camilo são alvo de perguntas de Jane, Ludmila, Laila Zayde. Surge Ibarão, Ari Fontoura, enfrenta Ema a respeito dela ter ficado noiva, durante a comemoração de Julieta, Xavier surge sem ser convidado procurando Elisabetta, a Darcy surge na redação quinta-feira. Capítulo 69 O Barão concorda que a neta se quês com Edmundo, para não deixar a redação, Elisabetta terá que usar um nome falso, comenta Venâncio Tenor e Apoli Marinho, faz de tudo para não mostrar ao Barão que está abalada quando ele fica perto. Diz Tilingue, JP Rufino, no casarão, Cecília passa a averiguar, Darcy resolve ficar longe de Elisabetta até o momento em que tiver confiança dela e a garota faz o mesmo. Brandon diz a Mário ser apaixonado por Mariana, sem desconfiar que os dois são um. Só Ernesto é franco com Edmundo e assume seu amor em relação a Ema, está atrás dele obedecendo ordens de Lord Williamson, Darcyzio Meira conta a Darcy o homem que se passa por detetive pago por Susana, sexta-feira, capítulo 70 Jorge descobre que Ema vai se casar com Edmundo, fica mexido e Amélia percebe para a sua publicação no periódico, Elisabetta faz perguntas a Ema, ao revirar as coisas de Fanny, Cecília acha um retrato de Edmundo, a fausta mensagem escrita pelo pai é lida por Darcy, Ema é perguntada a respeito dos seus sentimentos em relação a Ernesto pelo noivo, Aurélio tem que pedir perdão a neta, garante Julieta, Cecília fica sabendo pelo marido a forma como o falecimento de Josefine Cristine Fernandes mexeu com Fanny e Edmundo, o que ficou sabendo em relação ao Lord, Darcy relata a Elisabetta, Mariana chega em Lutino, Cecília descobre que Fanny está por trás das armações, sábado capítulo 71 pelas armações, Fanny se desculpa com Cecília, em conversa com Elisabetta, Charlotte admite que continua apaixonada por Uirapuru, Bruno Gissoni e Camilo, derrota o adversário durante o confronto ao contar com o auxílio de Ernesto que o atiça, no vale do café desembarca Josefine, Fanny pergunta se Lutino pode lhe deixar morar com, e ao largar o casarão, Nicoleta, Rosane e Goffman, faz de tudo para que Fanny volte a ter sentimento por ela, na direção do vale do café partem Tibúrcio, Edmundo e Emma, o pai de Ludmilla vê quando ela dá um beijo em januário, Silvio Guindani no seu gabinete da empresa, Brandão chama Mário, Mariana para uma refeição, deve se envolver hoje, maneira série com Lídia, Bruna Grifal, Força Ofélia a Otávio, vão atrás de Fanny, Cecília e Rômulo, Marcos Pitombo.